Senhores vereadores, senhor presidente, preparei umas palavras, eu preparei umas palavras que eu vou ler aqui para os senhores, para esse meu último pronunciamento. É verdade que em 30 dias muito pouco fazemos aqui. É verdade também que a dinâmica da atividade política exige esforço e dedicação permanente para que, de fato, as sementes lançadas rendam algum fruto. Alguns agradecimentos que eu registro com carinho nesse último pronunciamento aqui nessa casa são, primeiramente, a Deus, que me permitiu seguir essa vocação nesse período. Em segundo lugar, a minha esposa Ana Paula, que foi compreensível o suficiente, cuidou com muita dedicação da nossa pequena Maria Paula, que tem pouco mais de 30 dias. Em terceiro lugar, eu agradeço a toda a equipe de gabinete, aos servidores dessa casa, aos senhores vereadores, porque não economizem esforços para que tudo aconteça. E, por último, mas não menos importante, é claro, eu agradeço a população de Blumenau, em especial aos meus amigos e familiares que acreditam em mim, me apoiam e encontram no meu trabalho uma forma de representá-los aqui nessa casa. Não é de hoje que a política é menosprezada e que os políticos são julgados. Não é de hoje que as pessoas têm dificuldades para buscar o entendimento antes de emitir opinião. Não é de hoje que temos que lidar com as contradições, hipocrisias, mentiras, interesses e muito mais. Não será amanhã que teremos uma sociedade mais justa, não será amanhã que as pessoas de bem se envolverão com a política e não será amanhã que os verdadeiros problemas da nossa cidade, estado e país serão resolvidos. Mas é nossa obrigação ter esperança, é nosso dever buscar a verdade, é nossa única chance acreditar que um dia as pessoas se envolverão e que um dia o mundo será mais justo e que a política será praticada realmente em benefício da nossa população. Eu saio da Câmara, mas não saio da política. Permanecerei uma voz ativa, incômoda e atuante. Houve um tempo, senhores, em que a política foi praticada na espada. Hoje, pelo menos na nossa cidade, ela é praticada através das palavras. E é em respeito aos nossos antepassados que construíram a nossa civilização que temos que lutar para que assim se mantenha, apesar de que o futuro não nos anima. Todo ser humano tem a obrigação de atuar politicamente e é esse o chamado que eu faço a cada uma das pessoas que acreditam e confiem em mim. Participemos mais, envolvemos-nos mais. Aos senhores que aqui ficam, eu peço que observem a realidade, busquem a verdade. Não se deixem levar pelo medo, pelo espiral de silêncio, pelo politicamente correto. Blumenau precisa que esse parlamento realmente siga sua vocação. Uma cidade melhor também é fruto de um legislativo fiscalizador e atuante. Eu peço a Deus que abençoe o nosso futuro, que nos dê a graça de ver um Brasil de verdadeiro amor, próspero e pujante e uma Blumenau desenvolvida com pessoas de bem e vida comunitária plena e também abundante. Obrigado a cada um dos senhores pelo tempo dispensado a mim. Esse é o nosso maior bem e eu valorizo bastante. Eu que sou próximo à morte, sei o quanto tempo e cada segundo vale e agradeço a cada um dos senhores o tempo dispensado. Esse discurso foi feito do fundo do coração para deixar um registro aqui nessa casa, da minha vontade de que as pessoas entendam a política e de que os senhores realmente batam de frente com aquilo que a gente encontra de ruim na nossa sociedade, essa espiral do silêncio que tantas vezes falamos aqui. Tive a graça de trazer alguns debates, vereador Tuca, vereador Diego, foram parceiros aqui também, vereador Maurício Gol, vereador Gugu, todos os que estiveram nessa casa, mesmo o vereador Adriano, que é o antagonista, a minha pessoa, a gente pôde ter bons debates. Eu acho que a gente ter a capacidade de dialogar que importa, para que a gente não precise chegar às vias de fato um dia, como o vereador Almir Vieira fez uma parte aqui, para que a gente não tenha derramamento de sangue. Não tenho dúvidas, senhores, que a gente não está muito distante disso. Feita essa reflexão inicial, eu quero falar e agradecer a casa, ao presidente, por conta da minha ida à Brasília. Estive nessa semana, na super semana da economia, da tal da reforma tributária, que ninguém conhece o texto integral ainda, que demanda legislação complementar, está todo mundo preocupado. Eu estive lá em Brasília e quero aqui ressaltar algumas agendas que tivemos, começando já na terça-feira, assim que chegamos. Mal dormimos, tivemos que sair às três da manhã aqui de Blumenau, mas chegamos em Brasília e já fomos lá para a Confederação Nacional de Municípios, acho que o Ari tem foto ali, onde inclusive encontramos a nossa vice-prefeita, Maria Regina, uma reunião com centenas, acho que até talvez, enfim, centenas de prefeitos discutindo a reforma tributária. Os municípios menores, muito preocupados. Os municípios maiores, um tanto quanto também preocupados. Foi uma terça-feira maluca em Brasília, a gente teve muita agenda lá. Tivemos a oportunidade de estar na presença do nosso presidente Bolsonaro, que nos recebeu ali por mais de 20 minutos, quase meia hora, onde pudemos falar um pouquinho sobre a política nacional e o cenário atual, um homem com sóbrio, com tranquilidade, falando da importância de mantermos uma resistência a esse viés ideológico politicamente correto, que vem abundante em nosso país através do progressismo, trazendo essas políticas absurdas que a gente vem enxergando e essas incoerências, com indicação de advogado para mim e para a Supremo, com essas coisas absurdas que a gente está enxergando por aí. Logo depois tivemos uma reunião com a deputada Daniela Reiner, que nos recebeu muito bem, já foi vice-governadora, se relaciona muito bem com essa casa. Participamos também da reunião da bancada catarinense sobre instruções da reforma tributária, junto com o nosso governador, Jorginho Mello, tive a oportunidade de dar um abraço no governador, tenho defendido reiteradamente o governo, ele vem para cá dia 20, 21 de julho, anunciar boas coisas para a nossa região. Também o secretário da Fazenda, Cleberson Silva, ele estava lá, os técnicos, o Ronaldo. Encontramos o deputado Ismael dos Santos, que também tem uma administração pela nossa cidade, e também tive uma reunião com a deputada Júlia Zanato, lá no plenário da casa. No outro dia, ainda encontramos na quarta-feira o senador Jorge Seif, lá no Senado Federal, nosso senador do PL, de Itajaí, que tem um ótimo relacionamento com o município, já esteve aqui. O deputado federal Jorge Guetta nos recebeu, o gabinete de portas abertas também. Estou registrando as visitas, já vou dizer o que eu fui pedir para essa galera toda. E, por fim, ainda acompanhamos a solenidade de posse e o lançamento da Frente Parlamentar Mista das Mica e Pequenas Empresas, vereadores que são da pauta do desenvolvimento econômico, uma frente parlamentar importante, que tem como vice-presidente o deputado aqui de Itajaí, o deputado Jorge Guetta. E ainda encontrei o vice-presidente da Fê Comércio, o senhor Bento Ferrari, que junto com a equipe técnica da Fê Comércio estava lá. Podemos discutir um pouquinho sobre a questão da reforma tributária. Bom, o que a gente levou de pauta, senhores? O mais importante de tudo para nós é trazer recursos para o município. Então, a gente levou algumas demandas relacionadas ao Aeroclube de Blumenau, solicitando emendas lá para melhoria na infraestrutura do Aeroclube. O Aeroclube tem um papel fundamental na nossa cidade de formação de pilotos, equipe técnica, é uma das principais escolas de aviação do país. Também fizemos uma solicitação do Teatro Carlos Gomes, através de um pedido do doutor Luiz Carlos Nemes, encaminhamos um pedido de emenda para a reforma do pequeno auditório do teatro. O teatro é um equipamento fundamental para a cultura municipal, é uma instituição privada, é uma associação, mas que depende da gente. E quem olha para o teatro, às vezes, imagina, ah, o teatro é uma coisa meio elitizada e não, o teatro tem um papel social fundamental na escola de dança, na escola de música. São centenas de crianças atendidas ali, através de projetos dos mais variados, e a reforma do pequeno auditório se faz necessária, vocês devem conhecer lá. A gente foi solicitar essa emenda. Pedimos também uma emenda para a Associação da Pérola do Vale, lá na Topalva Central, comunidade com quem me relaciono muito, na mais esquerda. Tivemos uma discussão com a equipe do senador Jorge Seif, relacionada ao DENIT, levei a demanda do vereador Diego Nazato, que é lá do meu bairro também, no Salto do Norte, pedindo alguma alteração de projeto por conta da ligação das comunidades. Falamos também sobre a ligação da Teodoro Klein com a Bernardo Chair de Mantel por baixo da ponte ali, para a gente ter a ligação dos dois lados da BR. Enfim, e além disso tudo, tantas outras pautas e demandas e oportunidades. Eu ouvi esses tempos aí, e essa é a verdade, fazer política que é plantar sementes. Então, nós plantamos sementes. Ah, pedimos também ao Bluesoft. Senhor, isso é importante. Eu queria que os vereadores antenados com o desenvolvimento econômico ouvissem. Nós fizemos um pedido de emenda ao Bluesoft para viabilizar os estudos para a criação da indicação geográfica junto ao INPI do Vale Europeu, como o Vale Digital, o Vale Tecnologia, um reconhecimento da força do setor de tecnologia da cidade de Blumenau. Então, essa emenda seria justamente esses valores para a criação desses estudos, para a gente encontrar aí uma forma de registrar junto ao INPI o reconhecimento dessa região do setor de tecnologia. Vocês sabem da importância, o maior ISS, o setor arrecadador de ISS do município é o setor de tecnologia. Enfim, foi uma oportunidade tremenda, cansativa, mal dormi, ficamos no Congresso até altas horas da noite. Brasília é uma loucura, desconectada da nossa realidade aqui. Lançarei aí nas minhas redes sociais um resumo dessa visita, num vídeo e também um vídeo com um mini documentário, uma reflexão se vivemos realmente numa república democrática. Eu quero acreditar, infelizmente, que não. Mas, enfim, passar por essa casa é um orgulho tremendo, é a segunda oportunidade que estou aqui, a cada um dos colaboradores da casa, a cada um dos senhores, amigos, parceiros que vieram nos visitar. Eu pensei em fazer um balanço nesse meu último pronunciamento, mas, enfim, vereador Tuca, concedo uma parte ao senhor. Com autorização do orador, ouça em a parte do vereador, Emanuel Santos Tuca. Vereador João Paulo Tamar Turgo, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez, trabalhando aqui nessa casa e nós jovens, mais jovens, pessoas mais jovens aí trazendo conhecimento, trazendo pautas diferenciadas de inovação. E, realmente, com essa reforma tributária, por mais que ela não seja pauta e competência aqui nós, vereadores do Brasil todo e dessa casa, mas é uma preocupação emergente. Eu, como especialista em direito tributário, me preocupou bastante, porque o meu tempo é muito curto aqui, mas dizer de que a redução de impostos é importante, ficar dos cinco impostos vai ficar um imposto duplo, que seria o imposto a IVA dual. Então, mas o que acontece? É analisando friamente assim, nós vamos centralizar mais poder em Brasília. Nós vamos, aqui acontecem as demandas, mas o dinheiro vai ficar lá. Nós precisamos rever o Pacto Federativo. Obrigado. Vereador, presidente, mais dois minutinhos só para terminar? Posso? Em virtude do aparto, mais dois minutos para a vossa excelência poder concluir. Muito obrigado. O senhor tem razão e faço das suas palavras as minhas, vereador Tuca. Essa é uma discussão que eu acompanhei de perto lá naquele momento acalorado e também me assustei. E a gente tem sim que falar dessas pautas aqui, porque nós somos as bases, a gente pressiona os nossos deputados. Eles conhecem a gente, isso é importante. Fazer um breve balanço, a gente teve lá no primeiro dia de mandato um requerimento questionando os cartazes sobre abuso sexual e infantil, talvez os senhores lembram. Amanhã estaremos fazendo uma instalação simbólica numa escola aqui da cidade, conseguimos avisar junto às secretarias, agradecer ao governo por isso. E dentre tantas outras coisas que a gente fez, requerimentos, trabalhos, articulações, indicações, como eu falei, a política é a arte de plantar sementes e essas sementes muitas vezes demoram para germinar. Eu quero aqui também fazer um agradecimento ao Partido Liberal, ao PL de Blumenau, na pessoa do vereador Ito, o vereador Ailton de Souza, porque, graças a Deus, deu tudo certo na cirurgia dele, estava até falando com ele no WhatsApp agora há pouco, que é uma figura que eu tenho profundo respeito e admiração. A gente diverge em assuntos dos mais variados, mas é uma pessoa que tem um viés comunitário forte, que trabalha pela sua comunidade, que tem um profundo respeito e admiração. Então, agradecer ao vereador Ailton de Souza por ter minha oportunidade de estar aqui mais uma vez. Senhores, honestamente, eu fico feliz e grato de ter passado por aqui mais esse período e agradeço do fundo do coração cada um dos senhores, mesmo o meu antagonista, que me permitiu degladear bons diálogos aqui, porque a política é feita disso, é feito de divergência, é feito de buscar a convergência, é feito de palavras, é feito da responsabilidade de todos nós aqui de representarmos a população de Blumenau. Então, eu respeito essa casa, eu tenho profundo carinho por cada um que aqui está e eu deixo aqui o meu até breve, porque, inevitavelmente, nós continuaremos ligados à política e, se não estivermos aqui na condição de vereador, estaremos aqui na condição de população e de pessoa que, com certeza, vai cobrar o trabalho de cada um dos senhores. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.